Olá gente, vamos estar aqui trazendo mais um teste no Dell Rosto 3450 Notebook, ele possui um Core 5 2430M, 4 núcleos, ele possui uma GPU, que é a placa de vídeo, AMD RANDEL 7650, de 1GB, 6GB de memória RAM, e esse jogo, vou dele tudo num gráfico médio, como vou mostrar a vocês agora, gráfico tudo no médio. Algumas coisas eu deixei no low, e esse skid Marks, eu deixei ele desligado, e deu uma boa melhorada no FPS. Gente, esse jogo, a mínima, algumas pistas, um pouco pesadas assim, a mínima que ele chegou foi a 37 FPS, a máxima, ele chegou a 60, 57 FPS, a média que ele roda esse jogo é 45, 50 FPS, e esse tipo que ele roda esse jogo, tipo, esse jogo é o DIRT 3. Então, nós vamos fazer uma corrida rápida aqui, para vocês ver como é que ficou o desenvolvimento, e o FPS ali está na tela, no campo superior esquerdo. E aí 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 Eu vou correr aqui nessa pista, que essa pista ela é 3 voltas, né, e é uma pista pequena, mas dá para a gente, você está vendo aí, como é que se saiu o Del Rostro. Vamos lá. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto